Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal que são mais de 1700 vídeos pra vocês assistirem aqui. E lembrando, meu canal não é react, mano. Meu canal não é react, eu faço react porque eu gosto, tá ligado? E eu botei aqui, sempre 11h30, sai um nerd react. E nos outros horários tem outros tipos de vídeo. Então confere aqui, o canal é bem legal, é bem variado pra vocês se divertirem, beleza? Dado o recadinho, a gente tá aqui com o rap do Garou, do One Punch Man. Cê tá maluco, cara de um soco só, mano. Hoje é do Garou, o monstro humano do Marquim, mano. Marquim, é nóis. Eu não sei porque eu fiz assim, mas enfim, né. Lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original dele. Então vai lá, comenta, regaça de comentário e comenta. Rafa Nunes, reagiu o teu vídeo, hashtag ametecudazai. Quero só ver quem é que vai fazer isso, mano. É oficial, vou lá conferir depois, hein. Enfim, mano. Não esquece, então, deixou o like, se inscreveu no canal. Depois, bora maratonar aqui o canal que, na moral, não vai se arrepender. Então, bora pra tela de react. Aqui os gurias, é rápido, moleque. Já estamos aqui. Não esquece, link na descrição, vai ser o vídeo original. Vai lá, deixa o like, se inscreve no canal, então, bora lá. Olha! Olha! Meu nome é Garão, e eu sou um monstro. Vocês não me derrotarem, eu nem se atacassem juntos. Vocês não têm mais escolha. Venham, venham, pode vir pra cima todo mundo. O que quem quer o mais forte, foi por isso que eu vim até aqui. Miseráveis como vocês merecem a morte. Para, tá na hora, a tua parte, a parte. Mas eu quero que vocês não se foda. Pra me vencer, não existe ninguém. Vejam só mais que situação louca. Mas tem logo todos os heróis que vocês têm. Informa o que eu ainda vou retornar. Caraca, moleque, o herói é foguete. Bem mais forte. Vocês nem sabem qual. Considerem essa minha estreia. Tá chegando um monstro humano. E meu olhar mais um herói, pois é. Tão fraquinho, tão azarado e gostou comigo, já é. Meu melhor dar, me torna um monstro quando eu te amassar. Espalha pra todo mundo, quem é a rota só traqueia. O que é que chegou, puxou o resto que eu gosto. Levado a violenta na cabeça, mortal. Tô com o herói de merda, eu desconfiguro o ar. Amassando sua cara, que mais foda no final. Tudo bem, eu paro. Mudei de ideia. Afinal, tô com vontade de quebrar todos vocês. Eu não quero usar isso, pois me lembra aquele velho. Mas veja a sutileza enquanto eu te quebro de vez. Até mudou o clima. Estou vendo o seu desespero. Seu fala, miga, acredita. O rank S de joelho. Vamos usar toda essa merda de clichê. Pera aí que você acha o fodão. Vai, vai tudo tomando. Vou calar toda essa merda na sua TV. Eu vou quebrar cadeia. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Incrível. Caraca, mano. Incrível. Caraca, mano. 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 Falou assim. Fui. Caraca, mano.